Olá, a você que está assistindo esse vídeo, boas-vindas. Meu nome é Ricardo, eu sou aluno do doutorado do PPG-COM da UFJF, da turma de 2019, e eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o meu projeto de tese, que é Colonização às avessas, o domínio da televisão brasileira em Angola, Moçambique e Portugal. Este trabalho é orientado pelo professor doutor Luís Ademir de Oliveira e co-orientado pela professora Sônia Virgínia Moreira. Este projeto também possui o apoio institucional do Globo Universidade. Pois bem, existem dois poderes para se conquistar um país no mundo, o hard power, que é a guerra, e o soft power, onde você consegue dominar pela cultura. Nós temos três exemplos do soft power brasileiro, o futebol, o carnaval e a televisão. E sobre a televisão, o que nós queremos entender? Como a televisão do Brasil dominou e colonizou culturalmente as televisões de Angola, Moçambique e subindo um pouco o mapa, chegando à Europa, Portugal. E aqui em Portugal, a gente abre um parêntese para falar um pouco sobre a TV brasileira em Macau, que foi uma colônia portuguesa até 1999. O que nós queremos? Ver como a TV brasileira colonizou culturalmente as TVs dos países analisados. Para isso, a gente vai analisar socioculturalmente e a programação de cada país durante 365 dias. Nós temos duas metodologias quantitativas inéditas desenvolvidas para esse trabalho, o ICC e o INCT. Como literatura, nós usamos essas linhas que estão na tela. Então, o que já deu para descobrir? Existe ou não colonização às avessas? Bom, Angola possui, mas é o menor INCT da pesquisa. Esses dados consolidados até julho de 2021. Moçambique já tem o maior INCT da pesquisa e alta presença da TV brasileira. Portugal tem o INCT médio e a SIC é o canal português mais colonizado. E em Macau, curiosamente, nós encontramos alta presença da TV brasileira em português. E o que nós estamos vendo até agora é que os canais públicos abandonaram a esquematização da programação da TV brasileira e isso é mantido fortemente pelas TVs privadas. Além disso, a gente tem bons índices nacionais de colonização televisiva que explicam um pouco o trabalho. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Meus contatos estão aqui na tela. E eu gostaria de agradecer especialmente as empresas que ajudaram na obtenção de dados desse projeto. A teledifusão de Macau, lá de Macau, na China, e ao Globo Universidade. E, claro, muito obrigado também a você que esteve até agora. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho